Olá amigos e amigas, e vamos direto ao vídeo sem enrolação, porque o bicho vai pegar fogo no Brasil, cara Vocês não tem noção do que a coisa vai acontecer, mano Então vamos lá pro nosso mapão basicão do Brasil Temos aqui o nosso mapão do Brasil, certo? E hoje, cara, nós vamos falar do consórcio nordeste Você tem noção do que é o consórcio nordeste, mano? É a bomba no colo do presidente Jair Bolsonaro, velho No colo também dos governadores do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, velho E a gente vai chegar lá e você vai entender o porquê, maluco Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos o nordeste brasileiro com nove estados que hoje compõem o consórcio nordeste Que pra resumir bem a história, começaram uma parceria, cara, comercial com a dona China, velho A dona China simplesmente vai investir milhões de dólares nos nove estados do nordeste brasileiro Criando aí uma possibilidade de mudança no cenário político brasileiro a partir já do ano que vem, em 2020 O consórcio nordeste, ele se resume no seguinte, cara É juntar os nove estados pra que esses nove estados consigam fazer compras de outros países, tá? Como, por exemplo, França, que eles já vão fazer compra lá Espanha, que eles também vão fazer compra lá E Reino Unido, que eles também vão comprar muitos e muitos produtos desses países europeus, cara E claro também que depois vão comprar de Portugal e de outros lugares lá da Europa E com podendo comprar em grande quantidade, porque serão recursos dos nove estados juntos É claro que o preço pra eles vai ser muito menor e eles vão poder comprar muito mais quantidade de produtos O que inclusive vai ter que fazer com que tenha um aumento do número de aeroportos e portos e estradas E ferrovias e helicópteros, etc e tal, na região nordeste Então pra você ver como que o negócio é grande, é gigantesco, cara E vai colocar em risco, talvez, aqui na minha opinião, a economia do sudeste, malandro Por quê? Vamos já entrar logo nesse assunto aqui Ora, com o crescimento do nordeste, infraestrutura, meio ambiente, educação Principalmente na área da saúde Segurança com câmera de reconhecimento facial Que a gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto de reconhecimento facial Que tem a ver com as rebeliões que estão acontecendo em Hong Kong Atualmente na China, certo? O povo lá tá insatisfeito com esse negócio de reconhecimento facial Estão se rebelando contra isso Querem trazer isso pro nordeste Eu não sei se vai dar muito certo esse negócio não, cara Ninguém quer ter sua privacidade estancada, na verdade Com o desenvolvimento do nordeste, mano De uma forma bem rápida, crescente, etc e tal O mercado imobiliário também vai crescer muito, provavelmente E gerando, inclusive, mão de obra no setor da construção civil Que é o setor que mais gera mão de obra no Brasil atualmente Ora, o que provavelmente aconteceria, eu acho Uma migração inversa, saca? De São Paulo e do Rio de Janeiro de volta para o nordeste Porque eu acredito que é isso que vai acontecer, cara O que nos coloca em um outro cenário, malandro? Sabe qual o cenário que nos coloca? Se essa região nordeste do Brasil Que tem um potencial turístico gigantesco, cara Vamos dizer que o nordeste brasileiro Ele é ainda praticamente inexplorado, mano Desde a do litoral até a Caatinga, cara Ali na divisa do Pará com o Amazonas, mano Não aconteceu nada ali até agora Então é um campo aberto para exploração e geração de recursos, cara E eu acredito, piamente, que essa migração inversa Vai começar a acontecer logo que as obras lá no nordeste Começarem a entrar em atividade E aí, numa situação dessa O que que aconteceria com o São Paulo e Rio de Janeiro? Bom, hoje São Paulo tem 42 milhões de habitantes aproximadamente O consórcio do nordeste, ele junta 55 milhões de pessoas Então você vê que só o estado de São Paulo Tem quase toda a população do nordeste É uma diferença aí de 10 milhões de pessoas O Rio de Janeiro eu não sei quanto que tem Mas vamos supor que metade dessas pessoas aqui Resolvam voltar para lá Como que fica o estado de São Paulo, mano? A arrecadação do estado simplesmente vai despencar Cidades inteiras poderão se tornar cidades fantasmas, cara O que vai ser um grande problema para a questão da segurança, né? A questão da saúde pública E alguns outros fatores aí que vão afetar diretamente a nossa estrutura Aqui no estado de São Paulo Mas os estados do nordeste estarão muito fortalecidos com esse consórcio nordeste E por que que é uma bomba no colo do presidente Jair Bolsonaro Que tá aqui em Brasília, velho? No Distrito Federal Porque o Brasil tem dois grandes parceiros, né? O parceiro comercial maior do Brasil é a China E o outro parceiro político do Brasil é os Estados Unidos da América, certo? O Donald Trump, por ser um parceiro político do Brasil Eu pergunto pra você, o que que o Brasil precisa afinal? O Brasil precisa de parceiros comerciais Que trazem grana, emprego, renda pro nosso país? Ou precisam de parceiros políticos que só deixam o saco? Eu, na minha modesta e humilde opinião Acho que os parceiros comerciais são muito mais interessantes Porque o mundo é comércio E se o mundo é comércio, então vamos comercializar as coisas, na verdade? Na minha opinião, mas pode ser que eu esteja errado Se você acha que eu tô errado, então por favor, escreve aí nos comentários E aí o que acontece, cara? A China, certo? Tá tretada com os Estados Unidos Na verdade, os Estados Unidos que tretou com a China Só que a China é o maior fornecedor de equipamento eletrônico para os Estados Unidos E também é o maior fornecedor de equipamentos eletrônicos para o Brasil Que fornece peças para as nossas operadoras aqui de telefonia Ora, o Donald Trump tá pressionando o Bolsonaro Pra que ele impeça a entrada de produtos da Huawei aqui no Brasil Cara, não tem como ele fazer isso, mano Por isso que eu tô falando que o Bolsonaro vai segurar um rojão, mano Que ele não imaginou que ele ia segurar, mano Porque ninguém imaginou que esse consórcio do Nordeste Ia criar essa possibilidade de economia tão grande Como tá sendo prevista agora, né? Então, como que o presidente pode impedir que a China faça negócio com o consórcio do Nordeste Se na Constituição Brasileira existe o federalismo corporativo, cara Que permite que Estados possam fazer algumas coisas por livre iniciativa Sem depender do aval da União Como é o caso de comercializar com outros países alguns tipos de produto Também não são todos, né? E aí o presidente roda nessa, velho Muito simples E roda também no cenário político Porque é muito provável que a sua candidatura pra 2022 esteja comprometida Comprometendo também a candidatura do atual governador de São Paulo, João Dória Pra 2022 Porque se houver, de fato, uma migração inversa São Paulo também roda, mano E o Rio de Janeiro também roda, velho E quem vai tá forte em população Ou constrói, ou vai, ou racha Vai ser o Nordeste, velho Então, tipo assim Aqui o Centro-Oeste não vai ter tanto problema Porque aqui é o celeiro do mundo, né? Onde os caras plantam as coisas e tal O Rio Grande do Sul Aliás, o Sul também não vai ter problema nenhum Por quê? Porque aqui os caras são praticamente autossustentável Então, o que que pericas, mano? O que que pericas é São Paulo e Rio de Janeiro A Bahia não pericas? E nem Minas Gerais Por quê? Porque os caras tão associados ao consórcio do Nordeste E aí, maluco? Como é que fica a situação do presidente e desses governadores aqui O João Dória e o Itzel, velho? Vai todo mundo rodar, maluco Politicamente, né? Eu tô falando, entendeu? Ficou muito claro Rodar politicamente, tá? Eu fiquei muito, muito, muito surpreso com toda essa história E só pra vocês terem uma ideia, cara A China, mano Pretende investir, cara Milhões e milhões de dólares Em tecnologia 5G Aqui no consórcio do Nordeste Reconhecimento facial, como eu falei Ferrovias, construções de pontes Muito provavelmente construções de portos, aeroportos Como eu falei no começo do vídeo Então quer dizer, eles investem a grana, entendeu? E eu vou acabar colonizando o Nordeste aqui, mano Mas e quem que liga pra isso, cara? O importante é a gente ter grana no bolso E a gente só vai ter grana no bolso Se o governo, o Estado Investir o dinheiro público No desenvolvimento do próprio Estado Um povo sem dinheiro É um país sem emprego Gente, isso é óbvio, cara O governador da Bahia, Rui Costa Falou o seguinte, mano Que agora, agora que eles perceberam Que é importante fazer a distribuição de renda Pô, mano, dá um tempo, velho O Brasil foi fundado em 1500, mano São 520 anos aí praticamente Ah, bom, pelo menos, né Acordaram pra realidade Que a distribuição de renda É o que vai fazer a economia crescer Porque, como eu acabei de falar Sem grana, velho Como é que você vai fazer? Você não faz É esse que é a realidade da coisa, entendeu? Bom, e sobre a presidência pra 2022, cara Na minha opinião, tá Na minha modesta, humilde opinião Eu acho o seguinte, cara Que não vai ser nem Bolsonaro Nem João Dória Nem Whitson E nem nenhum governador aqui do Nordeste É um cara novo, tá Que eu tenho acompanhado ele aí recentemente Eu ainda não vou falar quem é Mas é um cara que tem entre 40 e 50 anos de idade Tem aí aparecido, assim Muito que sutilmente no cenário político E eu acho que esse cara aqui É o cara que será o candidato a presidente do Brasil Um cara jovem Com ideias novas Não tem aquele currículo político, sabe? E nem os hábitos de político de carreira É um cara que vem pra realmente fazer o Brasil crescer de vez, mano Parceria comercial com o mundo inteiro Sem esse problema de colocar a religião na frente O que ele vai colocar na frente são os interesses do povo brasileiro E também, é claro, né? Os interesses do Mercosul, né, velho? Porque aqui no Mercosul rola muita grana, cara Então é uma coisa que precisa também ser mantida Bom, pouco ainda se fala sobre o consórcio do Nordeste Meus caros e nobres amigos do canal do YouTube do Yuri e Maluco Mas é uma realidade Nós temos que aceitá-la E temos que encará-la E temos que aprender a conviver com ela Eu achei muito massa, cara Eu achei top Eu achei maravilhoso Magnífico Estupendo Estou estupefato com isso daí, cara Espero que dê certo Espero que o Nordeste se desenvolva Porque eu até vou me mudar pra lá Espero ser muito bem recebido pelos meus compatriotas, né No Nordestino Porque eu vou receber muito bem aqui no São Paulo, né Quero morar perto da praia, tal, entendeu? Num casão bem louco, com piscina E eu também quero ganhar um carrão da hora E um barco, mano Isso daí pra mim tá bom já E eu já disse que Não, eu também quero ter um restaurante É isso aí E agora tá bom O importante, cara É a gente nunca colocar os interesses da religião Na frente dos interesses sociais, entendeu? E ficou muito claro pra todo mundo Que a distribuição de renda Impede igualdade O que não Pelo amor de Deus, gente O que não tem nada a ver com comunismo Nem socialismo E nem nadadismo Porque Muita gente fala Comunista Mas nem sabe o que é que tá falando Só tá vomitando baboseira, meu Se todo mundo pode ter uma caminhonete 4x4 da hora Por que não, mano? Se todo mundo pode ter um barcão Por que não? Se todo mundo pode comer num restaurante da hora Por que não? Se todo mundo pode viajar ao Brasilzão direto Por que não? Então é grana no bolso É isso que essa galera Os políticos aqui tem que entender Grana no bolso do povo, né, mano? Porque grana no bolso deles Já tá demais na conta, é, ué? Inscreva-se no canal Dá um likezinho no vídeo Compartilha com uma só pessoa Que já vai estar ajudando muito Deixa aí sua opinião nos comentários Também isso é muito importante Eu quero saber o que você pensa E nos vemos no próximo vídeo Música Legenda Adriana Zanotto